Apesar de ser um tema extremamente polêmico, que é o uso do chat GPT, e no nosso caso o uso do chat GPT de uma forma geral nas atividades jurídicas, é um assunto que tem me interessado muito, e temos grandes possibilidades a explorar. E a minha apresentação é dividida em duas partes. Na primeira parte, vocês estão vendo uma apresentação na tela que eu vou colocar algumas questões relativas a essa utilização possível ou não, potencial ou não, do chat GPT nas atividades jurídicas. E aí, uma questão de padronização, eu vou falar essa versão abrasileirada, a gente misturou uma expressão em inglês com a sigla em português, que é que tem sido mais comum, que eu tenha ouvido mais, para se referir a essa plataforma como chat GPT. E na segunda parte, eu vou trazer, abrir aqui na tela o chat GPT para nós explorarmos algumas possibilidades de uso que eu vou destacar aqui na primeira parte da apresentação. Em primeiro lugar, não quero também deixar de agradecer ao convite, a JX, que eu conheço desde a época em que se chamava Viniciário Exponencial, já faz bastante tempo, ao Pico, a Veridiana, a toda a equipe da organização, mais um evento excelente organizado por vocês. E aqui, nesse caso, para mim, duplamente feliz de poder participar aqui, apesar de a distância, na sessão judiciária do Paraná, com apoio da Pajuf, todos propiciaram aí um excelente evento, uma organização excelente. Então, apesar de lamentar a impossibilidade de não estar aí presencialmente com vocês, também tenho que comemorar essa possibilidade, já estou assistindo desde o início, desde ontem, de participar ainda aqui remotamente. Inicialmente, eu vou deixar aqui os meus contatos, basicamente, ali no meu site, oscarvalenticardoso.com, ou no blog, ali em cima tem todos os contatos e atualizações, textos, meu canal no YouTube, e outros materiais que eu tenho postado aí com uma certa irregularidade. E fique à vontade, ali também no próprio site tem o formulário, se quiser mandar perguntas, dúvidas, às vezes eu posso demorar um pouco mais ou menos, mas eu não deixo de responder. Então, o primeiro ponto, e algo que tem sido polêmico e gerado muitas dúvidas e questionamentos sobre a possibilidade de nosso CGPT, é se ele pode ou não resolver diversos problemas e organizar algumas de nossas atividades, algo que já foi mencionado, inclusive, ontem. E aí, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que os nossos problemas ainda não acabaram e não vão acabar, ainda que o CGPT possa nos dar um apoio e facilitar parte de nossas atividades. A mera possibilidade, a mera discussão sobre a possibilidade ou não de uso do CGPT leva a diversas questões. A primeira pergunta mais básica é devemos usar ou não? Ou, melhor ainda, podemos usar o CGPT nas atividades jurídicas ou não? Nós temos permissão, algum tipo de fundamento normativo para o uso do CGPT no Brasil? Já vou voltar a essa pergunta fazendo uma análise do que já aconteceu em alguns outros países. e, se for possível usar, como nós devemos usar, que cuidado nós devemos ter? Já nesse ano, principalmente, nós já vimos notícias aí de dados que deveriam ser sigilosos de empresas que, provavelmente, alguém que tinha acesso a esses dados usou alguns deles para fazer perguntas no CGPT, e o CGPT usou esses dados para responder a perguntas de outros usuários. Então, isso tem gerado questões de, inclusive, não só de possibilidade ou não de uso do CGPT, de recomendação ou não de uso, mas de proibição, inclusive, de utilização do CGPT. Então, é preciso ter cuidado com questões relacionadas à privacidade, informações sigilosas, o que nós temos de principal fundamento normativo no Brasil e já foi usado em outros países para restringir ou proibir o uso do CGPT, é a legislação, as normas relacionadas com proteção de dados, no nosso caso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para a maior parte de vocês que estão aí acompanhando o evento, nós temos várias questões sensíveis aí ligadas à segurança da informação, se é possível ou não usar o que se faz com os dados e informações que nós estamos alimentando, que nós colocamos nas entradas para termos algum tipo de saída do CGPT. E, além disso, nós temos questões éticas também ligadas à possibilidade ou não de utilização do CGPT no país e, mais especificamente, de utilização ou não do CGPT no Judiciário Brasileiro. E aí nós tivemos um caso recente de aproximadamente dois meses atrás em que se noticiou que um juiz na Colômbia afirmou ter usado expressamente o CGPT para proferir uma decisão. Era um caso relativamente simples de pedido de cobertura do plano de saúde para o tratamento de uma criança autista, considerando que os pais não tinham condições de pagar as despesas médicas e de transporte para a realização do tratamento. E o juiz perguntou ao CGPT se uma criança autista está isenta de pagar as despesas por suas terapias. O chat respondeu que sim, de acordo com a legislação da Colômbia, crianças diagnosticadas com autismo estão isentos do pagamento de taxas por suas terapias. E a partir dessa resposta, o juiz desenvolveu uma fundamentação para julgar procedente o pedido feito por essa criança no processo judicial. No Brasil, essa sentença teria validade? O chat GPT pode ser usado como um instrumento de apoio às decisões judiciais? Como eu falei, o que nós temos de fundamento legal, e aí falando em lei, sentindo escrito ela em geral de proteção de dados pessoais, e aí nós temos lá de forma mais específica, observância do princípio da transparência, que eu ainda vejo como um problema no uso geral da inteligência artificial como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, artigo 6º, inciso 6º da LGPD, e isso leva também ao direito de revisão de decisões automatizadas do artigo 5º da LGPD, e mais especificamente no judiciário, nós temos a resolução 332 do CNJ, que traz vários valores, lá como transparência, de novo a transparência, a igualdade, segurança jurídica, não discriminação e outros valores que devem ser observados. Indo mais além, complicando ainda mais, eu vou falar como usuário, não como especialista nessa área, o chat GPT poderia ser integrado via API com algum sistema processual eletrônico de um tribunal para servir como uma ferramenta de apoio, de pesquisa, de decisões, de indicação da minuta mais adequada para o caso, ainda considerando que existe essa compatibilidade e capacidade de integração com o serviço externo, não haveria violação de alguma norma legal, não haveria algum impedimento decorrente das normas de segurança da informação, e aí nós temos esse dilema de autorizar, de limitar ou de proibir, e aí nós temos atualmente sete países no mundo todo que proíbem expressamente o uso do chat GPT e o mais relevante aqui é a Itália, baseado no provimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de 30 de março, houve a suspensão provisória do uso do chat GPT no país com fundamento no descumprimento de normas do GDPR, principalmente relacionadas à idade mínima, a esses incidentes que têm acontecido com dados pessoais, o que levou, agora, na semana passada, o Conselho Europeu de Proteção de Dados a criar um grupo de trabalho específico para realizar uma cooperação entre os países da União Europeia para a troca de informações e tomar aí possíveis ações conjuntas relacionadas ao uso ou não do chat GPT e essa incompatibilidade atestada pela Autoridade Italiana de Proteção de Dados com o GDPR da União Europeia. E aí nós temos também, relacionado à questão de dilemas e problemas éticos, os potenciais usos, nem sempre limitados da inteligência artificial, recentemente, saiu a notícia da criação do Chaos de PT, baseado numa linguagem semelhante à do chat GPT, criado aí, tendo um dos seus objetivos é destruir a humanidade e criar o caos, certamente tem algum brasileiro envolvido nesse desenvolvimento, e uma situação curiosa que aconteceu e a gente precisa ter cuidado em se basear apenas em notícias, diz respeito a uma possível mentira da máquina em um caso que aconteceu, pelo menos que foi noticiado agora em março, em que o chat GPT deveria cumprir algumas tarefas e no cumprimento dessas tarefas ele precisou resolver um captcha, um captcha, não conseguiu e contratou uma plataforma de prestação de serviços uma pessoa para fazer isso por ele. a pessoa perguntou isso conversa por chat e por que ele estava pedindo isso se era um robô era uma máquina que não conseguia resolver e ele respondeu que não, que ele era uma pessoa e que tinha dificuldades uma restrição de visão e por isso ele não conseguiria resolver. Eu posso dizer que a máquina sabe mentir ou tem capacidade de mentir no caso do chat GPT isso é falso porque ele trabalha com probabilidades e nas instruções que ele recebeu para cumprir essa tarefa uma delas era de que ele não poderia revelar a ninguém que se tratava de uma máquina então isso também leva a questões éticas o fato de uma resposta for verificada como errada não significa que a máquina está mentindo está atuando de forma irregular ou ilícita mas sim que ele tenha algum tipo de limitação ou restrição no seu aprendizado e partindo agora para a prática eu coloquei aqui na tela de uma possibilidade imensa eu fiz uma pré-lista inicial de 30 possibilidades eu coloquei 4 e quero trabalhar com 3 a primeira delas é a elaboração de documentos eu vejo ainda grandes restrições de uso do chat GPT para esse fim principalmente na área jurídica a segunda eu vou começar a partir dela que eu tenho visto como uma ferramenta bastante útil é de revisão de texto na sequência pesquisa de decisões de leis ainda com várias restrições que eu quero destacar também vou mostrar as falhas que o chat GPT tem no uso para esse fim e uma terceira e última forma de uso na prática jurídica é a preparação da audiência então eu vou encerrar o compartilhamento dessa tela e compartilhar agora a minha tela do chat GPT para partirmos para essas perguntas então em relação a revisão de texto que eu vejo como uma ferramenta extremamente útil de utilizar e até com grandes avanços em relação aos processadores de texto o chat GPT tem diversas funcionalidades eu vou destacar algumas delas aqui a primeira a mais simples eu acho que a mais mas também de grande utilidade é a possibilidade de uso para revisão não apenas de ortografia que a gente tem esse tipo de controle em um editor de texto mas o uso do chat GPT para fazer uma análise de concordância nominal e verbal do texto e indicar eventuais alterações eu vou colocar um texto aqui que eu preparei já com alguns erros propositais relacionados a uma fundamentação genérica de análise de responsabilidade civil do INSS por atraso por erro na concessão de benefício ou no indeferimento administrativo e pedir para o chat GPT fazer uma revisão ele reescreveu o texto que não está apontando aqui porque eu não fiz um pedido específico o que ele está corrigindo ele está reescrevendo o texto corrigido então se eu quiser algum tipo de esclarecimento se eu quiser revisar usar esse texto eu posso fazer aqui pedir para ele indicar que tipo de correção que ele fez ele está me indicando aqui o que ele alterou no texto fazendo correções de concordância e aqui eu não pedi mas no item 2 ele já me indicou aqui uma sugestão para dar mais clareza ao texto que me leva ao segundo uso bastante útil do chat GPT na revisão do texto que é a verificação da coerência da fluidez do texto pedindo para dar melhorias para deixar o texto mais claro mais compreensível principalmente para os leitores então ele já está aqui reescrevendo esse texto corrigido melhorando eu pedi inclusive para ele fazer melhorias na estrutura na ligação de frases e parágrafos para mexer-se por o caso em parágrafos e frases longas algum vício grave que nós temos no direito de escrever frases mais longas e parágrafos longos o que acaba dificultando a compreensão e o outro ponto extremamente importante e que tem sido bastante utilizado na área jurídica é na revisão do texto é pedir ao chat GPT desenvolver e indicar argumentos contrários aos argumentos que eu desenvolvi no meu texto então eu vou fazer um pedido aqui para que ele faça ele indique argumentos contrários a fundamentação que eu escrevi relacionada à responsabilidade civil do INSS por indeferimento ou erro no indeferimento de cessação de benefício previdenciário e a sua eventual responsabilização para que eu verifique se há argumentos suficientes para modificar a minha conclusão então isso na prática tem sido inclusive indicado na elaboração de petições seja a petição inicial seja a contestação para se antecipar a argumentos que podem ser apresentados naquele caso pela parte contrária só que e aí quando nós estamos falando de inteligência artificial como eu fiz a brincadeira ali no início isso não resolve os nossos problemas e não dispensa sempre a necessidade da revisão da supervisão humana o chat GPT pode ter algum desenvolvimento maior de texto em inglês e de uma forma geral mas o que eu tenho percebido textos em português trabalhando com linguagem jurídica ele tem ainda muitas limitações principalmente no desenvolvimento de argumentos ele acaba repetindo a mesma palavra no mesmo parágrafo ou às vezes na mesma frase ele tem dificuldade em desenvolver muitos argumentos ele acaba repetindo se eu vou especificar depurar tentar desenvolver ele acaba repetindo argumentos semelhantes para situações diferentes ou situações que exigiriam argumentos diferentes então ele não pode ser visto como uma solução como uma forma de substituir pelo menos nessa etapa atual e ainda que a gente trabalhe com o GPT-4 a atividade humana indo para a segunda a segunda forma de utilização na pesquisa jurídica a pesquisa de atos normativos em sentido amplo de leis e decisões o que eu tenho feito e recomendado é sempre pedir mais do que necessário para se fazer uma depuração pedir 5, 6, 7, 10 até para verificar eventuais erros já era perspectiva desde a versão 3 que o chat-GPT tem alguns problemas com números e não só falando em números e operações matemáticas mas também na citação de leis na citação de artigos de lei na citação de acordos eu tenho percebido uma quantidade acima do normal de erros ele como trabalha como ele trabalha com probabilidades ele tem citado eu tenho visto citação de números de acordos que não existem de processos que não existem então é sempre importante fazer a verificação depois de se fazer essa consulta ou se for o caso de pedir o auxílio ao chat-GPT para pesquisar textos de lei e decisões judiciais eu fiz uma pesquisa ainda na versão 3 sobre uma questão que eu já um tema que eu já tinha estudado alguns anos atrás voltei a pesquisar recentemente não estava muito convencido do fundamento normativo do carimbo de tempo na MP 2200 de 2021 e aí eu pedi para o chat-GPT me indicar que artigos dessa medida provisória eu especifiquei que era uma MP brasileira e do que se tratava a MP que instituiu a ICP Brasil essa medida provisória tem 20 artigos na resposta o chat-GPT me indicou procurar nos artigos 23, 24 e 25 ou seja de uma lei que vai até o artigo 20 então nessa parte de trabalhar com números números de lei artigos de lei números de acordo eu tenho visto uma grande quantidade de erros então como exemplo aqui eu vou pedir a indicação de quatro acordos do TRF4 sobre o cabimento ou não da condenação do INSS ao pagamento de compensação por danos morais por atraso na concessão do benefício ele começa me dizendo que não tem acesso em tempo real mas que pode fornecer exemplos fictícios de acordo do ministro do tema então ele está inventando aqui acordos relacionados ao assunto então eu vou fazer o seguinte eu vou reformular a pergunta eu vou complementar a minha pergunta eu vou pedir para que ele faça essa pesquisa ainda que seja mais antiga e que pesquisem acordos antigos ainda que não sejam atuais está dizendo que não é algo que eu também tenho percebido esse tipo de diferença porque eu já fiz essa pesquisa várias vezes e ele me respondeu só que nas respostas todos os números de acordos estavam errados ele estava citando aleatoriamente números sem indicar o acordo correto aqui ele se recusou a responder então eu vou passar para a última a última forma aqui sugerida que eu trouxe para a gente trabalhar com o uso do chat GPT que tem sido já bastante utilizado na prática é preparação para uma audiência então eu vou pedir para que o chat GPT me ajude a me preparar para uma audiência em que a parte autora pede a condenação de uma instituição financeira ao pagamento de indenização por ter sido barrado na porta giratória do banco e ter sido obrigado a tirar quase toda a sua roupa para ser autorizado a entrar na agência bancária eu deixei aqui mais genérico diz que vão ser ouvidas a autora e o representante do banco quatro testemunhas estou pedindo para o chat GPT me destacar pontos relevantes e que perguntas que eu posso fazer na audiência então tanto para a autora para o representante do banco e na sequência para as testemunhas e aí a partir disso eu posso refinar pedir mais esclarecimentos pedir para eles desenvolverem mais algum tipo de pergunta também nesse ponto é uma ferramenta útil e aqui o ponto que eu gosto de destacar também para terminar é o que eu tenho chamado de temperatura das perguntas o chat GPT muda essa denominação já vi ele usar mais de uma expressão diferente para isso mas até agora vocês devem ter percebido que eu tratei o chat GPT como máquina eu coloquei comandos ou prompts ou instruções então se eu trato a máquina como uma máquina num chat ele vai me responder de uma forma mais formal e mais restrita a pergunta que eu fiz ou seja uma temperatura mais baixa se eu tratar a máquina como uma pessoa ele vai aumentar a temperatura e responder de forma mais criativa como se fosse uma pessoa se eu disser se eu tratar o chat GPT como uma pessoa específica conhecida ele vai tentar imitar essa pessoa vai tentar se passar por essa pessoa usando expressões e palavras que ela usa para responder a pergunta então vamos perguntar aqui ao chat GPT se ele pode reelaborar essas perguntas falando como se fosse o Ademir Piccoli e aqui ele vai me dar uma resposta mais criativa como se fosse o Piccoli na audiência fazendo as perguntas para as partes e as testemunhas então com isso eu vou esperar ele dar as perguntas aqui mas eu já encerro a minha apresentação no final eu paro o compartilhamento de tela e deixo aberto o espaço para perguntas muito obrigado depois o Pico ele pode responder se ele faria as perguntas dessa forma ou não é não sei viu estou em dúvida aqui deixa eu aproveitar professor Oscar a gente teve eu comecei o evento aqui fazendo uma provocação porque era um painel de líderes de tecnologia em função do debate que aconteceu na segunda-feira no CJF sobre a regulamentação eu vou direto ao ponto a minha pergunta para ti é se tu entende que o texto aprovado na câmara ele pode inibir a inovação já que da forma como está previsto ele responsabiliza o desenvolvedor em relação à inteligência artificial sem dúvida nenhuma a responsabilidade civil acho que é um dos temas mais sensíveis hoje no mundo de discussão sobre a inteligência artificial a gente tem visto nos últimos anos na Europa principalmente destaco a discussão sobre carros autônomos aquele velho dilema do Michael Sander do Trolley de se escolher para que lado ir o que fazer na programação de um carro autônomo ele vai proteger sempre o motorista e o passageiro a fábrica não vai desenvolver um carro que não proteja as pessoas que estão dentro mas se tiver que optar entre proteger o passageiro e atropelar uma pessoa o carro vai fazer isso quem é responsável ou ainda é possível responsabilizar o desenvolvedor ou o fabricante caso numa escolha entre proteger as pessoas dentro do carro e se para para fazer isso tiver que atropelar uma pessoa na rua será que eu posso responsabilizar civilmente alguém o desenvolvedor ou o fabricante pelas escolhas éticas feitas no treinamento da máquina eu acho que isso é algo talvez que não devesse ter sido incluído na lei e ainda que a lei seja aprovada com esse texto é o que sem dúvida vai gerar um debate ainda longo nos próximos anos nos tribunais e nos casos que vão ser julgados inclusive como o Pico destacou pode inibir a inovação porque inclusive restringir no Brasil não só inibir a inovação mas proibir o desenvolvimento de alguns produtos e serviços com o uso de inteligência artificial que é algo que já está se tornando regra e não mais exceção no Brasil Obrigado.